Tá difícil passar pela Praça Luísa Távora e não se encantar. As charmosas árvores que já davam contornos especiais ao lugar estão assim. As texturas entregam logo. Toda essa beleza é fruto de muito crochê. Ao todo, quatro associações diferentes fizeram parte desse projeto que trouxe tanta cor à decoração natalina da Praça Histórica. E elas são de três municípios do interior do estado, viu? Nova Russas e Tamboril estão na lista, que é arrematada pela cidade de São Gonçalo do Amarante, com as crocheteiras da Artfil. Essas daí que estão dando os toques finais à obra. Há seis anos, elas receberam de uma personalidade ilustre essa ideia de vestir as árvores. O resultado foi lindo. A ideia partiu de uma sugestão da Marisa Monte, que viu isso no exterior e nos mostrou. Como ela foi até lá? Ela conheceu nossos produtos no Rio e veio fazer um show em Fortaleza e foi na minha casa anonimamente. Eu a conheci dentro da minha casa como uma cliente qualquer. Aí ela é crocheteira, nos mostrou o que tinha visto no exterior e eu falei, eu vou fazer na nossa comunidade. Ao todo, somando as mulheres da Artfil, da Art, Crom, da Arscrom e da Tambor e Arte, mais de 100 crocheteiras fizeram parte desse projeto. Uma delas é a Norma, que conta como é gratificante experimentar cada etapa do processo. É gratificante a gente pegar um novelo, né? Flor por flor, passando a mão de vários artesãs e no final a gente vê que fica maravilhoso. Eu acho lindo. A ideia da decoração toda a cara do Nordeste vai ao encontro da proposta da Cearte de valorizar a cultura por meio do artesanato. Tem um presépio dentro de uma jangada. Tem coisa mais linda do que ver o Ceará dentro da jangada e o presépio, porque Jesus nasceu em todas as artes. E eu vejo aqui hoje um crochê que está aqui atrás de mim, que é todo feito em tons de pastel. Quando é que se imaginava antigamente? Nós temos o crochê cru, nós temos o crochê no peixe, nós temos o crochê na flora. Enfim, é uma coisa muito bela, muito rica. E bem no meio da sede da Cearte, um elemento que não pode faltar em nenhuma decoração natalina, a árvore. Aqui ela foi inspirada nas casas de taipa, tão vistas principalmente no interior do estado. Olha o resultado! Eu estou aqui de pertinho olhando para essa escultura natalina enorme e te garanto, é de encher os olhos. A subida do horto, vendo todos os altares ricos de santos, comecei a pensar nos elementos para a árvore. E nessa ladeira do horto que surgiu tudo isso aqui. O artesão que encabeçou a escultura da árvore é o Bobô. Ele utilizou a experiência de infância com o feitio de casas de taipa para concretizar o projeto. A gente foi colher o material e depois a gente foi fazer, executar ela e quebrar a cabeça como é que ia montar, como é que ia ser feito. Que é totalmente diferente de uma casa de taipa, né? O que você achou do resultado? Muito bonito e muito gratificante ter feito essa árvore de Natal. Música Música